Olá, família Fogo Prateado! Tudo bom com vocês? Meio que tá ótimo! Sou mãe Kátia de Inhansã, pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora no canal, tá? Sou zeladora no terreiro de Umbanda, em Éden, chamado Cantinho de Aruanda Fé e Esperança. Temos a nossa página no Facebook, tá? Dêem seu likezinho aí, ó, se inscrevam no canal, falem com os amigos, tá? E façam uma visitinha na nossa loja, www.fogoprateado.com.br, tá? Temos esses livros aí maravilhosos, que eu já falei em outros vídeos, tá bom? Bom, olha, o vídeo agora é sobre curiosidades com velas. Eu vou fazer três vídeos falando sobre isso, porque se eu fizer um só, vai ficar muito longo, né? Muito cansativo. Então, vamos lá. Sempre acenda velas em momentos como nascimento, casamento e morte, para assegurar que os espíritos maléficos fiquem distantes nessas horas importantes, tá? É bom no dia do seu aniversário, acende uma velhinha para o seu anjo da guarda, agradecendo o fato de estar vivo, agradecendo a oportunidade de resolver o seu karma de vidas passadas. Agradece qualquer coisa, né? Porque as pessoas só lembram de pedir, agradecer nunca, né? E se é uma criança de menor que não pode fazer isso, a mamãe, o papai ou o responsável pode acender uma velhinha comum para o anjo da guarda da criança no dia do aniversário dela. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Ó, isso aqui é mais para as nossas irmãs bruxas. Vamos acender uma vela marrom em cada cômodo da casa, meio assim, em cada cômodo, na noite de candlemas ou em bolque, que seria 30 de julho, é um sabá. É muito bom para atrair sorte e manter maus espíritos e negatividade à distância. Então, no hemisfério sul, onde nós estamos, em bolque, o candlemas, é 30 de julho. Então, lembra aí de 30 de julho, acender uma vela marrom em cada cômodo da casa. Vai ser uma velinha fina. Acenda uma vela branca, nova, em uma casa nova, para trazer sorte e felicidade ao lugar. Acender uma vela vermelha, essa é a outra para as minhas irmãs bruxinhas. Acender uma vela vermelha na noite de iuli, que é um solstício, que fica entre 21 a 23 de junho, assegura prosperidade para o ano seguinte. Uma velinha vermelha. A tradição de acender velas num bolo de aniversário simboliza sorte e saúde para o ano seguinte. Então, mesmo que você fale assim, não, não quero festa, eu não quero bolo confeitado. Gente, compra um bolo no mercado, sabe, esses bolos já prontos para tomar café, redondinho, né? Compra o bolo, põe uma vela em cima do bolo, acende a sopra. Nem que esteja você sozinho, já cansei de fazer isso. Um desejo será satisfeito se todas as velas de um bolo de aniversário forem apagadas num único sopro. Aí algumas pessoas vão dizer assim, ué, mas não só se põe uma? Não. Tem lugares, eu já vi em filmes, né? Que a pessoa faz 25 anos, aí põe 25 velinhas. Aquele bolo fica cheio de velinhas assim. Aí a pessoa tem que tomar fôlego. Tem que apagar todas num sopro só. Então é mais seguro colocar uma só, né? Que é para evitar estresse. Que aí com um só você pode fazer seu pedido. Tranquilo. Uma vela rosa acesa no dia dos namorados trará o amor verdadeiro. Vamos tentar? Ano que vem, né? Derrubar acidentalmente uma vela é sinal de que haverá um casamento no futuro próximo. Mas lembra que se a vela cair, ela também pode quebrar, tá? É acidentalmente. Acidentalmente. Acender uma vela branca no dia do seu casamento. Você deve acender uma vela branca no dia do seu casamento para segurar um casamento longo e feliz. Gente, é só acender uma velinha para o anjo da guarda. Você já está acendendo uma vela branca. Se uma vela se apagar repentinamente durante uma cerimônia de casamento, este certamente não dará certo. Para fazer que a pessoa amada venha até você, espete dois alfinetes no meio de uma vela vermelha meia-noite. Quando a vela estiver queimada até aquele ponto, a pessoa chegará. Gente, existem simpatias e simpatias. Algumas têm coerência, outras fica difícil ter coerência, né? Eu vou espetar dois alfinetes numa vela vermelha. Quando a vela queimar, chegar lá onde estão os alfinetes, a pessoa vai chegar na minha casa. Eu acendi a meia-noite. Então, normalmente uma vela comum, branca, fina, dura em média três horas. Se eu botar os alfinetes lá embaixo, né? Se eu botar os alfinetes aqui embaixo. Então, se eu acendia a meia-noite, provavelmente às duas e quarenta da madrugada, a pessoa a quem eu quero que venha me ver, vai bater na minha porta. Eu vou pensar que é ladrão, gente. Eu não vou nem atender. Eu mudaria essa simpatia de meia-noite para meio-dia. Vamos lá. Gente, quando a gente procura uma simpatia para fazer, pode ter dado certo para um, mas não vai dar para o outro. Pode ser coerente para um, mas não vai ser coerente para o outro. A gente também tem que usar a nossa intuição, tem que começar a ouvir a nossa intuição e ver o que é coerente. Eu não vou fazer essa simpatia meia-noite, mas eu posso fazer a mesma simpatia ao meio-dia. É o meio-dia em ponto. Eu vou lá, espeto, os alfinetes e deixo queimar. Normalmente é no meio da vela, né? Eu falei que ia botar embaixo. E aguarda, tranquilamente. Quem sabe dá certo, né? Para trazer de volta um amor perdido, transpasse o pavio aceso de uma vela com um alfinete ou agulha, enquanto em voz alta você diz o nome da pessoa. A vela está acesa, você pega uma agulha ou um alfinete e fala, fulano, 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 e vai enfiando e vai falando o nome da pessoa. Quem sabe, né? Acenda uma vela verde numa noite de lua cheia para atrair dinheiro. Gente, lua cheia, é tudo de bom. Vela verde para dinheiro é fabuloso. Se você untar ela com um óleo que atrai, tá? Que atrai, tipo, dendê. Passa um pouquinho de dendê na vela e esfrega ela assim, ó, na canela e acende a vela verde. Gente, o dendê, ele atrai, atrai prosperidade, é quente, entendeu? É só uma dica, tá? Isso não estava no script, não. Acender uma vela usando a fogueira o impedirá de ficar rico. Tá aí a dica. Já vi que alguém falou assim, cara, por isso que eu não fico rico. Não acenda a vela na fogueira, tá bom? Não acenda porque não vai dar certo. Gente, por enquanto é só isso. Vou fazer outros vídeos, tá? Dê o seu likezinho. Se você tem alguma outra curiosidade com vela, né? Para nos ensinar, para passar para a gente. Gente, conhecimento a gente passa para frente. Não adianta morrer com ele, não, tá? Então, vocês, faça aí para a gente, coloca aí. Tá bom? Tchau! 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 Obrigado.